No vídeo de hoje nós vamos falar de algo muito interessante que é a bateria do MacBook Air com o chip M1 Nós vamos falar aí do desempenho e tempo de carregamento utilizando o carregador original que veio com a máquina Vamos falar disso agora no vídeo Lembrando que se você gosta de vídeos como esse, vídeo de análise dos produtos Não esquece de se inscrever no nosso canal e deixar o like E lembrando que esse MacBook Air a gente consegue sempre com desconto Então eu vou deixar o link na descrição Comprando por lá você não paga nada mais por isso E ajuda o canal a continuar ativo e trazendo vídeos como esse de análise Então nós estamos aqui com a bateria em 100% do meu MacBook A ideia do vídeo de hoje é falar por dados Geralmente o pessoal gosta de fazer vídeo mostrando o tempo de carregamento, o tempo de tela ligada Mas nada mais interessante do que o relatório na utilização do aparelho Então estou aqui com os últimos 10 dias para a gente poder analisar E vamos analisar aqui o tempo de tela ligada Já adianto para vocês, vou dar um zoom aqui na tela para vocês poderem ver mais Que o MacBook Air ele é incomparável com relação a bateria Poderia estar gravando a minha tela aqui, mas eu prefiro gravar com o celular para mostrar para vocês Então, como vocês podem ver aqui, por exemplo Aqui é a utilização dos meus últimos 10 dias Então temos aqui do dia 7 de maio até o dia 16 de maio E para vocês terem noção, por exemplo, no dia 9 de maio Lembrando que eu utilizo ele basicamente sempre na tomada Porque eu trabalho muito com ele Então usar fora da tomada é só em casos de urgência Embora ele aguente, eu vou falar sobre isso Mas basicamente só para vocês saberem a minha utilização Tá bom? Então a primeira coisa que eu vou mostrar aqui para vocês É a saúde da bateria Ele está em 96%, tá? Ela é relativamente nova Como vocês podem ver aqui, é o próprio relatório da Apple, tá? Então o histórico de uso Nós podemos ver aqui que, por exemplo, no dia 9 Só de tela ligada O aparelho deu 12 horas de tela ligada Praticamente, né? De 10, 10, de 9 a 12 horas Então eu diria aqui que 10 horas de tela ligada Na terça-feira vai depender a utilização Então por isso que a gente vai pegar a média A minha média de utilização Lembrando que eu acabo carregando ele muitas vezes, né? É de 9 horas de tela ligada Só que esse relatório aqui Inclusive, como vocês podem ver A Siri aqui ativou É só falar e aí que ela ativa Vamos ver se ela vai ativar de novo Agora não ativou Mas como vocês podem ver Aqui estava em 100% Por isso que diminui tanto, né? Esse tempo de tela ligada Porque a bateria está em 100% Então acabam não utilizando E é sábado e domingo, né? Então a gente tem que pegar aqui esses dias, né? Então eu diria aqui que a média de dia de semana Dá 9 horas de tela ligada Isso é um desempenho muito bom Lembrando que ele é um notebook Que de 0 a 100% Eu nunca deixo chegar a 0, né? Sempre que possível Mas de 0 a 100% Ele dá em torno de 2 horas, tá? De carregamento Ele consegue chegar no carregador original Que vem na caixa Que é de 30 watts O carregador da própria Apple Só que assim Aí você fala 9 horas Legal Eu tenho um notebook Windows Que dá 4 horas 5 horas Então eu não acho tanta diferença Mas olha só Eu trabalho hoje com o DaVinci Resolve aberto Grande parte do tempo Eu estou até com ele aqui aberto Deixa eu colocar ele aqui mais no canto Craft Canva Chrome Olha só o meu Chrome Eu vou mostrar aqui pra vocês Aqui basicamente Só pra vocês verem algumas coisas Olha só o tanto de aba aberta Que eu tenho no meu Chrome aqui Também no meu outro Chrome Que eu deixo 2 abertos Então vocês conseguiram ver O tanto de coisa que tem aberto E outra Eu edito vídeo Então assim Enquanto nós falamos De 9 horas de tela ligada Lembrando que ele pode dar até mais Como ele já deu 12 horas, né? Muito provavelmente Na segunda-feira Quando ele deu 12 horas de tela ligada Eu não estava com tanta coisa aberta E não só isso Eu utilizo o aberto Grande parte do tempo O Parallels Desktop Que é uma simulação, né? Do Windows 11 Aqui no notebook Que eu tenho um aplicativo específico Do trabalho Que eu preciso utilizar nele Então assim O desempenho do MacBook Air M1 Com chip M1 Em bateria É sem igual E além do mais O desempenho dele Não muda em absolutamente Nada O notebook do Windows Com o sistema Windows Geralmente quando você tira da tomada Ele demora Começa Quando você está renderizando o vídeo Você tira ele da tomada Você já nota Que o tempo de espera Vai ser mais longo Quando se você está jogando Você tira Tem notebook que você tira da tomada Que ele nem continua Nem dá para você continuar jogando E aqui funciona Normalmente Na tomada Fora da tomada Mesmo desempenho Igual Isso é muito interessante Muito interessante mesmo Lógico Tem alguns pontos negativos Esse notebook Todos tem Por exemplo Quando eu estou utilizando ele E ele esquenta Porque ele não tem ventoinha Então é tudo na carcaça Ele costuma A ter uma Deixa eu deixar aqui no 2 A ter uma descarga de bateria Descarregar a bateria Mais rápido Mas tirando isso Super tranquilo É isso então Espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que tenha sido esclarecedor Se vocês querem Um vídeo Um teste específico Como eu falei para vocês Eu prefiro o relatório Mostrar para vocês A prática Como que é Ninguém vai assistir 12 horas de vídeo No YouTube seguido Mas se quiserem Algum teste específico Deixem aí nos comentários Que eu trago para vocês também Tá bom É isso Se inscrevam no canal E deixem o like E até a próxima Tchau, tchau Tchau